Estou assustada com o número de novos casos de câncer. Por que está aparecendo tanta gente com câncer atualmente? Então, tem alguns motivos, tá? Então, o principal motivo para a gente estar vendo mais casos de câncer não é uma coisa necessariamente ruim, é pelo envelhecimento populacional. Sabe que o câncer é uma doença que acontece por conta das alterações do DNA que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Então, quanto mais tempo a gente vive, quanto mais velho a gente se torna, maior a chance de a gente desenvolver câncer. Então, normalmente como a gente está hoje com populações chegando a 75, 76 anos de média no Brasil, a gente está vendo mais casos que no passado, quando a gente vivia bem menos, 65 anos, por exemplo. Então, é ruim ter mais câncer? É, mas é paradoxalmente por um bom motivo, porque a gente controlou outras doenças, tipo doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, e aí sobrou câncer. Então, de alguma coisa a gente tem que ficar doente em algum momento da vida. E essa é uma explicação, tá? A outra explicação é porque a gente aumentou enquanto população, né? Então, tem mais gente vivendo no mundo hoje do que a gente vivia no passado, né? Então, obviamente a gente vai ter mais casos de tudo, inclusive mais casos de pessoas doentes com câncer. E existe ainda a questão dos hábitos de vida. A gente sabe que os hábitos de vida têm piorado um pouquinho ao longo do tempo. Então, a gente sabe que hábitos de vida como fumar, obesidade, sedentarismo e uma má alimentação são hábitos que estão relacionados com o maior risco de câncer. E a gente vê algumas populações, em particular populações ocidentais, que têm adquirido mais esse tipo de hábitos. Então, é uma coisa multifatorial, mas sabe que a maior explicação é por conta do envelhecimento. A gente hoje vive muito mais do que no passado, e o câncer é uma doença mais comum em pessoas mais velhas. Não quer dizer que não aconteça em pessoas jovens, mas ele é mais comum em pessoas mais velhas, e como a gente está ficando mais velho, a gente vê com mais frequência. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí